Começa agora o programa Fala Presidente especial com as ações de 2021 da Câmara de Vereadores de Itajaí. Quem está no estúdio comigo é o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcelo Werner, que vai falar um pouco dos destaques de 2021 aqui no Poder Legislativo. Bem-vindo, presidente. Olá, Júnior. Mais uma vez, comentar a todos. Mais uma oportunidade de estar falando com nossos cidadãos aqui de Itajaí, trazendo um pouquinho do que está acontecendo, o que aconteceu em 2021 aqui no Poder Legislativo. Presidente, o ano passado foi um ano com algumas alterações no regimento interno da Câmara. Uma das mudanças reduziu o prazo de resposta dos requerimentos para 30 dias corridos. Qual o significado dessa alteração? Uma mudança bastante importante para os vereadores e para a comunidade Itajaí, Júnior. Nós tínhamos no regimento que essas respostas do Executivo, elas pudessem ser enviadas em até 60 dias. E, ou seja, eram 60 dias úteis. Então, não contava sábado, domingo, final de semana. Então, uma resposta poderia chegar aí até quase 4 meses para que o vereador pudesse tomar uma decisão ou que o município se manifestasse oficialmente daquele tema. Ou seja, agora são apenas até 30 dias. Independente se tem feriado, domingo, sábado, o prefeito aprovado um requerimento no dia 2 de fevereiro, até dia 2 do próximo mês ele precisa oficializar a casa com a resposta oficial. Por que o requerimento é importante para nós vereadores? O requerimento, quando o prefeito, nesse caso o Executivo, faz a resposta, vamos dizer, perguntamos, quando vai concluir a obra da Unidade de Saúde do Limoeiro? E o prefeito responde, ah, vai concluir dia 15 de abril. Ou seja, se essa obra não se concluir e não ter uma explicação, pode até gerar uma improbidade administrativa, uma cassação. Então, a resposta do conteúdo do requerimento, ele é muito importante e ele vincula essa decisão às outras tomadas de decisão dos vereadores. Então, ela pode, um requerimento respondendo de maneira inadequada, não atendendo o mérito ou mentindo, pode sim abrir processo de impeachment, processo de cassação do prefeito e até do secretário correspondente da pasta que se encaminha o requerimento. Presidente, o tempo de debate dos requerimentos também teve uma alteração, né? Ele foi ampliado para uma hora e 15 minutos e adicionado ainda mais 30 minutos quando não, na sessão em que não há proposições na ordem do dia, ou seja, projetos e textos semelhantes. Qual foi o impacto dessa medida no trabalho dos parlamentares? Com isso, Júnior, nós conseguimos aprovar mais requerimentos. Nossos requerimentos estavam ficando na pauta, porque como funciona? Por exemplo, um vereador apresenta um requerimento, outro apresenta um requerimento e isso vai sendo rodízio. Conforme os requerimentos vão sendo votados, o autor pode apresentar novamente o seu requerimento. Só que o nosso tempo de debate era um tempo de uma hora, aumentamos para uma e 15 ou até uma hora e 45 minutos. Ou seja, aumentou o tempo do debate, com consequência, nós conseguimos aprovar mais requerimentos. E, assim, valorizando o trabalho vereador e dando ao cidadão de Itajaí esse retorno, né? Porque, às vezes, muito o que o vereador produz é a demanda que o cidadão nos questiona. Então, isso também dá celeridade. O tempo das sessões sendo ampliado em uma hora e 15 ou uma hora e 45, ampliou a possibilidade de aprovar requerimentos. E isso os números vão mostrar, né? O nosso extrato do ano 2021 demonstra que aprovamos muito mais requerimentos que nos outros anos. Uma emenda à lei orgânica também extinguiu o recesso parlamentar de junho, né? Também teve impacto? Sim, nós conseguimos realizar quatro sessões a mais, quatro sessões importantes. Nós estávamos em um período ainda agudo da pandemia. E nós estamos dando exemplo aqui na Câmara, como todo trabalhador tem, né? São 30 dias de férias e com o recesso do meio do ano nós também vamos ter esses 30 dias e não mais no fim do ano. E quero também fazer um registro, nós estamos em janeiro, né? A comunidade que desejar nos procurar, a Câmara está aberta, a Câmara voltou no último dia 3. Não tem as sessões, as sessões vão voltar no primeiro dia útil de fevereiro, mas a Câmara, né? Os vereadores, a grande maioria já está circulando na Câmara, a assessoria, os efetivos, nós já estamos funcionando. E não vamos mais ter esse recesso no meio do ano, apenas só no mês de janeiro, como está ocorrendo nesse exato momento. Porque os gabinetes, na maioria, ficam abertos e os celulares dos vereadores que estão disponíveis no site também continuam funcionando, né, presidente? Perfeito, Julio. Nesse período que seja de recesso, os vereadores sempre estão atuando nas suas bases, nas suas comunidades, nos seus bairros, hoje com as redes sociais e a assessoria também, os gabinetes todos abertos para atender a comunidade, a Câmara também, o Balcão da Cidadania, todos os outros serviços já estão em funcionamento. Ou seja, o recesso é apenas das sessões que, onde tem ali o nosso debate, as segundas, as terças e quintas. Presidente, outra emenda à lei orgânica instituiu emendas impositivas no orçamento do município. Como vai funcionar esse dispositivo que vale agora para 2022? Essas perguntas, Julio, vai mostrando também o quanto a nossa mesa atual gestão, ela é independente, né? São mudanças que geralmente impactam muito no executivo e nós enfrentamos todas elas com o apoio de todos os vereadores. E essa da emenda impositiva não é diferente. Então, no passado, ou seja, 2021, os vereadores não conseguiam aprovar orçamento no município. A gente só fiscalizava, né? Não tínhamos dificuldade de fazer sugestões de uma unidade de saúde, de uma creche ou de uma pavimentação. Ou muitas vezes tinha que estar atrelada à base do governo. E de maneira democrática, foi uma proposta até do vereador Fábio Negão, mas aprovada por unanimidade. E a mesa sim apoiou também. E agora os vereadores vão, a partir desse ano, ter as suas emendas impositivas. Ou seja, no orçamento, na peça orçamentária, que é a lei anual orçamentária, o vereador vai poder dizer, olha, eu quero fazer uma indicação para que R$ 300 mil possa ser para a recuperação de uma unidade de saúde, ou para a implantação de uma creche, ou para uma unidade de saúde, ou para uma entidade, gostaria que a entidade que trabalha lá com o paradesporto, ou trabalha com a pessoa com deficiência, ou o asilo. Então o vereador, de fato, a partir desse ano, ganha essa possibilidade. E também, pelo que a gente anda há algum tempo já de experiência na política, é a expectativa do eleitor também, que o vereador possa ter essa possibilidade. Muitas vezes o eleitor até vota, ou votava, imaginando que o vereador de fato podia se comprometer com essa temática. E não tinha como, porque nós éramos atrelados ao Executivo. E com essa emenda impositiva, com essa legislação aprovada por todos os vereadores, promulgada por mim, muito feliz em ser presidente na Câmara nesse momento, promulgamos essa lei, a alteração da lei orgânica, onde todos nós, vereadores, a partir desse ano, vão poder também orientar, do ponto de vista financeiro, as infraestruturas, ou na área da saúde, da educação, ou o que seja, da demanda que surgir para o vereador, recursos do nosso município. Presidente, em 2021, a Câmara também deu continuidade ao processo de consolidação das leis aqui de Itajaí. Como que funciona esse trabalho e qual é o impacto, não só para o legislativo, mas para a sociedade que busca legislação? Nós temos um arcabouço de legislação municipal, Júnior, que gira em torno de 7.200 leis. É muita lei. Nós que somos operadores de direito, eu que também sou advogado, eu era licenciado, é muito complexo trabalhar com esse universo. Então, a consolidação das leis, ela vem com esse objetivo. Todas as leis, por exemplo, que tratam de datas comemorativas, nós juntamos em um único código. Então, tudo que for ali, dia de comemorar, ou dia da família, dia da pessoa com deficiência, todos esses dias fica consolidado em uma única lei, e isso facilita para que o cidadão tenha conhecimento. Logradores, ruas, avenidas, tudo isso também, era tudo em lei esparça. Hoje, nós temos, foi tudo concentrado em um único código. Nome de prédios públicos, era tudo, cada um tinha sua lei. Tudo concentrado em uma única lei. Bairros, nós tínhamos uma lei para cada bairro, tudo foi concentrado em uma única legislação. Só nessas alterações, nós já conseguimos consolidar quase 3 mil leis. Nós estamos continuando, agora o processo está sendo na legislação ambiental, na sequência deve ir para a legislação das pessoas com deficiência, mas isso mostra organização, facilita para o cidadão ter acesso à informação e para o próprio operador de direito, também conhecer e facilitar para a orientação da comunidade. Mas esse é o grande objetivo, que nós possamos, de fato, ter toda a legislação consolidadas em códigos para facilitar, dando celeridade e extinguindo muitas outras que não tenham mais vigência. Então, é um trabalho que eu quero parabenizar, iniciou lá na legislatura passada, na época o presidente Paulinho, mas por sugestão do vereador, à época o vereador Fernando Pegorini, que hoje é procurador e também é membro dessa equipe que consolida a legislação, e quero comentar também servidores que compõem, é um grupo de servidores da casa que está fazendo esse trabalho, mas com muito resultado prático e eu tenho certeza que vai servir de exemplo para muitas outras câmaras de vereadores. Presidente, 2021 foi um ano também de ampliação da participação popular com acesso ao cidadão no portal da Câmara. Qual foi o impacto dessa ferramenta? Lembrando que ainda em alguns períodos de 2021, teve restrições mais severas com relação até à circulação de pessoas e número de pessoas dentro do plenário. Isso com certeza, Júnior, facilita para que o cidadão interaja, isso é uma das coisas que a gente busca na atual direção da casa, atual mesa, para que a comunidade se envolva nesse debate e possa também contribuir conosco. Vêm muitas ideias bacanas, muitas ideias que a gente acaba levando em consideração e isso foi um facilitador muito bem aproveitado para a nossa comunidade, nós devemos divulgar mais, devemos fazer mais campanhas, mas surgiu no meio da pandemia, que a gente tinha essa dificuldade de pessoalmente se encontrar e agora essa ferramenta com certeza vai continuar sendo divulgada e penso que ainda vai ter uma atualização maior, mas ela serve para o cidadão ter o contato e acompanhar e serve também para nós vereadores de fato sentir o que a nossa comunidade espera, quais são os anseios, a necessidade da população. Então é uma ferramenta de conectividade muito simples, mas que tem um efeito social bastante interessante. Outra ferramenta implantada em fase de amplitação e implantação que ainda vai ser intensificada agora nesse ano de 2022 é o Sistema Integrado de Processo Eletrônico, não é, presidente Ossipe? Sim, o sistema começou ano passado, foi criado os grupos que são multiplicadores para que a gente possa orientar a casa, todos os procedimentos administrativos vão estar integrados e com o objetivo também de zerar o uso de papel. Nós queremos que a Câmara possa zerar o uso de papel e também ao mesmo tempo com o sistema otimizado, facilitar os procedimentos ganhando tempo, celeridade e mesmo tendo resoluções bem mais ágeis. Agora, 2021 também foi um ano de renovação de acordos com a Univale para capacitação de servidores e vereadores e também foi firmada uma parceria com a Rede Senec. Esses convênios estão qualificando o serviço público aqui da Câmara, presidente? Perfeito, Júlio. São parcerias que nós buscamos no início do ano e que vieram contribuir com a nossa casa, com os nossos servidores e nós também estamos implantando agora a Escola do Legislativo onde vamos nós mesmos ter uma equipe para trabalhar as questões de cidadania junto com a população em geral. Nós vamos trabalhar muitos programas, muitas campanhas para além da Câmara, movimentando principalmente a rede de educação seja ela pública ou privada do nosso município e também para os servidores e para os vereadores. Então, vamos continuar com essas parcerias mas vamos montar aqui a nossa Escola do Legislativo bem interessante que logo mais em outros momentos nós vamos estar falando do trabalho, das atribuições, da função e do alcance que ela vai ter a hora que ela estiver em pleno funcionamento. Falando em capacitação, a Câmara também ofereceu no ano passado o curso básico da Língua Brasileira de Sinais, a Libras para os servidores e vereadores. Qual foi a importância desse treinamento, presidente? Olha, Júlio, isso é uma prática... Eu sou pessoa com deficiência, cego então a casa está sempre se pautando nas ações de acessibilidade e esse curso foi importante para poder nivelar principalmente nossos servidores nesse primeiro contato com a comunidade surda. Nós precisamos e quero aqui cumprimentar todos os gabinetes que enviaram seus assessores, a Câmara com seus efetivos que a gente conseguiu dar um primeiro acesso mas nós queremos ampliar, porque esse é o nosso desejo que todo cidadão possa acessar a Câmara de Vereadores da GEM seja ele pessoa com deficiência ou não, ele tendo alguma dificuldade de mobilidade ou de comunicação todos esses nós queremos atingir e a Câmara vai ser de todos e para todos. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o programa Fala Presidente. Retornamos com o programa Fala Presidente Especial sobre as ações do Poder Legislativo em 2021. Presidente Marcelo Werner, a gente terminou o bloco anterior falando bastante capacitação dos servidores do Legislativo, escola do Legislativo, mas no ano passado a Câmara também aprovou uma legislação para estágio aqui no Poder Legislativo. profissionais e estudantes que estão se capacitando, estão buscando formação vão poder vir vivenciar na prática aqui dentro da Câmara. Perfeito, Júnior. Isso é um tema, lá no meu mandato de vereador eu já defendia, entendia importante que a Câmara pudesse também oferecer vagas de estágio. E nós conseguimos aprovar a mesa diretora por unanimidade com todos os vereadores aqui, quero agradecer a todos, que é um sentimento de todos. e vamos estar implantando esse ano a vaga de estágio. Esses estagiários vão ser oriundos do ensino público, inicialmente nós fizemos um trabalho consultando todas as nossas secretarias, departamento, é um movimento bem enxuto, mas é importante que a Câmara possa dar esse exemplo, que todos os outros órgãos, a gente sabe que tem um monte de legislação que não é feito e a gente quer também poder cobrar depois, mas nós precisamos dar o nosso exemplo. e oportunizar aos nossos jovens a esse acesso na sua qualificação, já tendo possibilidade de estagiar em uma área afim e ao mesmo tempo também sendo remunerado para subsidiar seus próprios estudos. Então a Câmara vai exercer essa parceria com alguma instituição, a gente deve estar licitando, e acredito que em fevereiro nós já vamos estar com estagiários aqui na Câmara, algo que entendo como se tem muito importante para a nossa comunidade, para nossos jovens, ter acesso, poder desempenhar seu papel, se formar naquilo que ele tem como objetivo, e ao mesmo tempo já ter vivência e a Câmara vai dar esse exemplo para que a gente possa também depois cobrar de outros órgãos. Então muito contente em poder dar para os nossos jovens a primeira oportunidade de emprego. Presidente, falando um pouquinho das sessões legislativas do ano passado, a tribuna da CVI foi usada por representantes de entidades, pessoas da comunidade em quase todas as sessões após a flexibilização das regras sanitárias. Qual a importância dessas participações? Júnior, foi um desejo nosso também, da mesa diretora, que a comunidade possa usufruir desse espaço. Então são até 10 minutos que o nosso regimento prevê que algum membro da comunidade, seja pessoa física ou pessoa jurídica, estando numa ONG ou não, ou em algum sindicato, mas que ele possa fazer o pedido de usar a tribuna. Isso para nós é muito importante, porque ele acaba trazendo informações que às vezes os vereadores não conheciam, acaba trazendo um projeto, um programa que a comunidade não conhece, e formula políticas. Nós vamos interagindo com todos os outros setores da cidade. Então é um momento importante, foram, como você mesmo colocou, quase todas as sessões, alguém utilizou da tribuna, e nós vamos manter, porque com certeza a participação popular orienta muito as ações do Legislativo. E assim deve ser, que nós possamos sempre caminhar junto com a nossa comunidade, ouvindo a comunidade, e o uso da tribuna é uma das formas. Também foi um ano com uma participação um pouco mais intensa de suplentes. Quase todos os meses aí tinha ou um supletinho partido, ou de outro, ocupando a cadeira de um titular. Para início de uma legislatura, realmente é atípico a quantidade de rodízios, mas aqui cabe um registro também, que foi nesse ano de 2021, que nós tivemos a maior bancada feminina aqui na Câmara. Considerando os rodízios, em um período, nós tínhamos seis vereadoras em plenário, que isso é importante, e registro isso para incentivar que a mulher possa realmente participar da política. Então, foram muitos rodízios, mas eu quero deixar esse registro especial, que nesse ano de 2021, nós tivemos a maior bancada feminina, e que isso sirva também de exemplo, de estímulo para todas as mulheres aqui da nossa cidade. Essa representação presente não ficou apenas ali no plenário, ela tomou outros espaços da casa, inclusive com o lançamento, no ano passado, do Espaço de Orientação à Mulher. Para quem ainda não conhece, como que funciona, presidente? Perfeito. O EON, o Espaço de Orientação à Mulher, surgiu da Procuradoria Especial, que existe aqui na Câmara, um órgão da Câmara, as vereadoras, a senha de ministro, e ele surgiu de algumas reuniões que a Procuradoria Especial das Mulheres realizaram com a rede de combate feminino e outras entidades, e a gente percebia que era necessário ter algo que pudesse orientar as mulheres vítimas de violência. Nós sabemos que é um crime muito silencioso, que as mulheres têm vergonha, e muitas dessas, quando vão a algum órgão, são muito maltratadas, são ambientes hostis, e a Câmara, com esse espaço, com o nosso servidor, o nosso WEDER, que é assistente social, preparado hoje, atende as mulheres que nos procuram, mas foi matéria que as mulheres, as vereadoras, através da Procuradoria, encaminharam a casa, como também formularam um pedido à presidência, a presidência apoiou, que foi a primeira Parada Rosa, no mês de outubro, realizada com as entidades que trabalham com combate ao câncer feminino. Então, são ações que as mulheres realizaram, que é importante a gente registrar aqui todo o nosso carinho, e dizer que vamos realizar ainda mais neste ano de 2022. É isso que eu queria perguntar, a gente está falando, lógico, das ações do ano passado, mas eventos como a Parada Rosa, a Câmara deve participar novamente? Entendo, Júnior, que está no nosso calendário, vai ser a Parada Rosa A2, A3, A4, e espero que todos os outros presidentes que por aqui passem, possam manter essa atividade no nosso calendário. Foi um sucesso, nós tivemos ali todas as entidades trabalhando, foi um ano que teve um pouquinho de chuva, fechou um pouquinho o tempo, mas o tempo que pudemos ficar lá, a comunidade participou, foi um momento bastante interessante, e tenho certeza que é um programa, um evento de sucesso, e devemos ter outras edições. Presidente, em 2021, a Comissão de Gestão Ambiental aqui da Câmara realizou parcerias, tanto para recolher lixo eletrônico, quanto para plantar mudas de árvores, que foram feitas lá no, o plantio foi feito lá no bairro Santa Regina, para neutralizar o carbono emitido pelo Legislativo. São ações que também devem ter continuidade, presidente? Sim, Júnior, nós estamos aqui, deslocamos ou destacamos uma servidora, Sabrina, para ela cuidar ou estar à frente da Comissão do Meio Ambiente da Casa. Quero aqui cumprimentá-la pelo trabalho realizado, os desafios que são no primeiro momento, estar em um ambiente que está sendo pioneira na Câmara, e nós vamos incentivar, sim, as questões de sustentabilidade, muitas outras políticas na área ambiental. Hoje nós temos todo um cuidado interno com o lixo que a Câmara produz, o descarte desse lixo, outras atividades de sustentabilidade, como a própria compensação de gás carbônico, a emissão, foi feito um inventário pela Sabrina, tudo aquilo que a gente produziu de gás carbônico em 2021, nós fizemos a compensação com o plantio de 332 árvores, no bairro Santa Regina, para poder fazer essa compensação. Então, essas ações vão continuar e esperamos realizar muitas outras, já temos outras parcerias, outros convênios, que está sendo já monitorado pela Sabrina, que nós esperamos que esse ano de 2022 a gente possa colocar em prática também. E nós não poderíamos deixar de falar, presidente, do Balcão da Cidadania. Eu elenquei algumas ações aqui de 2021, do Balcão, teve a parceria com a Dacofearte, Residência Inclusiva, teve também parceria com o Centro Terapêutico Obra São Lourenço, implantação de auxílio para solicitação de seguro-desemprego e a reabertura também do Balcão de Empregos. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas ações, como que elas impactaram na vida do cidadão em 2021 e tendem a continuar impactando ao longo desse novo ano. O Balcão da Cidadania, Júnior, para nós, é o carro-chefe aqui da Câmara. Eu estava na Câmara quando, por sugestão do vereador Luiz Carlos Pissetti, quero aqui deixar um grande abraço dele também, implantou, trouxe essa iniciativa. Naquele momento gerou alguma polêmica, alguma dúvida, se era a tarefa ou não do Legislativo, mas eu entendo que sim. Hoje é muito claro que o Executivo pode congregar essa atividade e essas políticas ajudam muito as pessoas aqui em Itajaí, porque é muito relacionado com os vereadores. Muitas pessoas nos procuram. Olha, como que eu consigo uma certidão, uma segunda via, como que eu consigo fazer um currículo, como que eu consigo saber se tem emprego. Então, isso para nós é uma relação direta com a vereança. E ter uma estrutura que suporte essa procura do cidadão Itajaí, com certeza ela se faz necessária nesse aspecto, de poder receber a demanda e já orientar o cidadão. E ela surte muito efeito, porque aparentemente parece ser até uma política simples, mas todos os cidadãos que nos procuram, que vêm buscar o Barcão da Cidadania, são pessoas realmente humildes e que chegando no Barcão da Cidadania, eles têm um acolhimento e saírem daqui super felizes, porque era o que eles precisavam. E às vezes a gente está pensando em políticas macro, grandes negócios, e um acolhimento, uma orientação, uma forma que possa dar solução para aquela pessoa, naquele problema, naquele exato momento, com certeza vai satisfazer ela e é também o nosso papel. E o Barcão da Cidadania faz isso muito bem. Na orientação de acesso ao emprego, na orientação com as entidades que não podem, que os seus associados possam confeccionar seus próprios documentos pessoais com esses convênios que você citou, Júnior, a Câmara, ou assim faz, através do Barcão da Cidadania. Também devemos estar implantando agora, neste ano, o banco de estágio, para que as pessoas que querem estagiar também possam encontrar essas vagas. E o Barcão faz um trabalho em termos muito importante, grande relevância social, e que o nosso desejo, enquanto presidência, mesmo da diretora, é só fortalecer e aumentar naquilo que for possível. Presidente, durante dois programas, a gente fez um balanço de 2021 aqui no Poder Legislativo. Para quem olha para a Câmara e pensa em leis, mas a gente falou de leis, mas falou de muitas coisas. A gente falou de meio ambiente, falou da questão do combate à violência contra a mulher, falamos de gastos, de economia, de auxílio ao interior. Ou seja, são vários assuntos que, se eu recuperar tudo aqui, a gente estoura o programa com certeza. Mas eu queria que o senhor falasse com base nisso, deixasse a sua mensagem do que significa a Câmara de Itajaí para o município, do que significou em 2021, do que continua significando neste ano de 2022. Obrigado, Júlio, pela oportunidade de poder oferecer essa resposta ao cidadão de Itajaí. Mas o Parlamento de Itajaí, com certeza, é um parlamento em toda a sua estrutura, passando pelos vereadores, pelos servidores, pelos comissionados efetivos, é um órgão extremamente eficiente, um órgão extremamente preparado, pessoas dedicadas, que formulam políticas públicas para a nossa cidade e que fiscalizam também. Então, a comunidade Itajaí pode ter certeza que nós temos uma das melhores câmaras do país em todos os seus aspectos, desde os debates de plenário até as questões estruturais, de bastidores, vamos dizer assim, administrativas. Temos uma câmara extremamente enxuta, não temos aqui nada faraônico, tudo que é realizado é porque é importante, tudo aquilo que criamos é porque são demandas que vêm da própria comunidade e eu estou muito feliz em ter concluído o ano passado à frente da presidência da Câmara de Vereadores, iniciando esse segundo ano e com desafios ainda maiores, mas muito contente, extremamente satisfeito e muito seguro do que eu posso falar para você, cidadão de Itajaí. A Câmara de Vereadores de Itajaí está preparada, está à frente do tempo, buscando sempre soluções, cobrando quem tem que cobrar e criando também na hora que tem que criar. Então, às vezes, a cidadão, a população, não tem essa percepção do quanto o poder legislativo é importante, mas dentro de um Estado democrático de direito, um parlamento, ele é muito importante porque ele afeta diretamente a vida das pessoas e no caso de Itajaí. Às vezes, o cidadão acha que pouco acontece no parlamento, mas podem ter certeza, tudo relacionado à vida de vocês, antes de chegar no Executivo, passa no Legislativo ou se chega no Executivo, acaba no Legislativo. Então, o nosso papel aqui, realmente, é para atender bem a população de Itajaí e eu tenho certeza que a instituição Câmara assim o está fazendo com todo o seu corpo técnico e de vereadores. Presidente, obrigado pela participação. Com certeza, teremos muitos encontros ao longo de 2022 e o senhor seja sempre bem-vindo ao Fala, Presidente. Eu quero fazer um agradecimento especial também a todos os colaboradores da TV Câmara, além de grandes amigos, grandes servidores, que ao longo desse ano, 2021, fizeram a cobertura de todos os eventos nossos. A Câmara não seria nada sem a TV Câmara. Nós sabemos que um dos ditados ou uma das situações bastante curriqueiras é que nós, políticos, temos que divulgar os nossos atos e nós sabemos que a Câmara aqui, através da TV Câmara, faz esse papel. Então, a todos vocês, servidores da Câmara, todos os servidores da Câmara, Itajaí, mas especialmente nesse momento, a TV Câmara, nomeia a gratidão, meu grande abraço, obrigado por 2021 e que possamos 2022 ainda estar mais perto e parabéns pelo trabalho realizado por vocês. Obrigado também, Presidente. E o programa especial sobre as ações do Poder Legislativo em 2021 chegou ao fim. Você acompanha esta e outras edições no canal 14 da Claro TV e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto